E a Marinha continua as fiscalizações nos barcos que seguem para a Ilha dos Mombás. Pelo menos 70 embarcações devem ser vistoriadas nesta noite de quarta-feira na Operação Parintins. De segunda-feira até hoje, 56 embarcações foram vistoriadas. Uma delas foi a do Comandante Vitor. Na realidade é praxe, né? Como sempre, para termos segurança, e a Marinha se preocupada com isso, dada a portuária, prever isso é muito melhor, porque ele faz uma vistoria muito mais tranquila, né? Nessa, tudo foi aprovado. Mas os comandantes das embarcações devem ficar atentos. Quem não tiver o passe, documentação que garante a vistoria prévia, não vai poder seguir viagem. Pela nossa capitania fluvial da Amazônia Ocidental e tiraram o seu passe com antecipação, esses chegam aqui e num procedimento extremamente rápido, sem criar grande desconforto para os passageiros. Eles conseguem ser vistoriados e tal, e seguem viagem tranquilamente. A Marinha estima que só na noite de hoje devem ser vistoriados mais de 70 barcos que vão com destino a Parintins. O que nós estamos vendo aqui? Se o condutor é habilitado, se o material de salvatagem está em condições, e principalmente se há excesso de passageiros. Além deste posto em Manaus, as embarcações também vão ser fiscalizadas em Itacoatiara e Parintins. 450 militares estão participando da operação, que continua até o dia 1º de julho. Quem perceber alguma irregularidade pode denunciar no telefone 0800 280 7200. Hoje é dia de São João, santo conhecido como festeiro. Na Cidade Nova, a Zona Norte da cidade, devotos celebram e fazem homenagem. O repórter Amaral Augusto tem os detalhes. Como estão as festas por aí, Amaral? Exatamente. Aqui na Zona Norte, as festividades a São João Batista continuam com a tradicional procissão. E nós vamos conversar agora com Dom Sérgio Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus, que vai nos falar sobre a importância que a imagem de São João Batista tem para o fiel católico. O João Batista é o último dos profetas. Ele é aquele que anunciou Jesus, que mostrou Jesus. É o único santo que nós celebramos no nascimento, do nascimento de João Batista, por causa da sua importância na história da salvação. Ele é aquele que batizou o autor do batismo, né? Ele é aquele que, já no ventre da sua mãe, exultou quando Maria chegou para visitar a mãe dele. Então, João Batista é um santo importantíssimo no Evangelho, referente a Jesus. É um santo popular. Por causa da época do ano, no Emissério Norte, é frio. Então, a fogueira, as bebidas, a comida, é uma festa popular. Então, aqui se junta a fé do povo, a piedade popular, é teologia, a escritura. Daquilo que é de mais autêntico no cristianismo, né? O anúncio de Jesus Cristo, a palavra de Deus, por um homem que era homem da palavra e um homem de palavra. Obrigado, Dom Sérgio, pelas informações. A programação segue, como falei, com a procissão que já é tradicional e termina com missa campal, celebrada pelo arcebispo metropolitano de Manaus. Amaral Augusto, para o Jornal em Tempo. Uma aula de dança próxima ao Parque Jefferson Pérez anima os moradores da área central de Manaus. Um aulão que reúne centenas de pessoas, combate o sedentarismo e o melhor, de graça. Uma explosão de animação e bem-estar em frente ao Rio Negro. Durante o alongamento, bem lá atrás, encontramos Dona Banha. Ela explica como começou a frequentar as aulas. Eu caminhava ali na praça, né? Aí ele começou a fazer dança e tal. Aí eu comecei a frequentar e eu estou até agora fazendo. É muito bom. E se você pensa que os homens não fazem parte desta brincadeira, olhe de novo. Este é Frank, que afirma que o público masculino se faz presente no aulão. Veja que eles estão comparecendo, né? Estão quebrando aquele tabu ali, dizendo que só para a mulher. Que homem não pode dançar. Pode sim. Aqui tudo é festa. Em cada aula, cerca de 500 pessoas saem de casa para dançar e até as crianças se divertem. É tanta gente que dá até para se perder no meio da multidão. Mas uma coisa é certa, hein? Esses alunos já fazem parte de um verdadeiro fenômeno. Este é um projeto que começou na Praça Jefferson Pérez, aqui no centro da capital, e agora funciona em um galpão em frente. Segundo o coordenador do grupo, o ex-dançarino da banda de boi Carrapicho, Hudson Praia. Com um mês já tinha 100 alunos, com dois meses tinha 200 alunos, com quatro meses já tinha para mais 300 alunos. Aí eu ouvi a necessidade de ir aumentando, se crescendo, crescendo e profissionalizar o negócio, o projeto. A inclusão também faz parte do projeto. Ruth mostrou que qualquer um pode praticar exercícios físicos. Você gosta de dançar? Eu danço. Danço. Qualquer tipo de dança é válida como atividade física, porque é coordenada, organizada e fortalece os músculos. Além disso, interfere nas áreas de comportamento, improviso e expressão individual e social, sem falar que faz muito bem para a saúde. É, dá para perceber que os alunos não param um minuto. E olha lá a dona Vanha, que conversamos no começo da reportagem. Nem o cansaço deixou que ela dissesse que ama dançar. Tira o estresse, tira tudo que tem em cima da gente, tudo de bom. Venha você também, vai de bora de energia! E a cheia destruiu muitos bananais no estado. A produção que já era baixa ficou ainda menor. Isso tem feito os vendedores buscarem mais fora do Amazonas. Mas a Embrapa tem incentivado o cultivo de espécies mais lucrativas e resistentes às pragas em Iranduba e Manacapuru. É feira de segunda a segunda e o preço muda dia após dia. O da banana Pacovan é o que mais varia. O preço de filé, a banana Pacovan. Mas tá bom, tá bonito. Ainda bem que tem, né? Pior é quando não tem. O cacho tem custado mais de 20 reais. E o vendedor diz não ter outro jeito. Ela vende longe. Porque aqui é a região, não dá pra abastecer as feiras aqui de Manaus. Porque não tem, só vem mais de Boa Vista. A cheia dos rios contribui para o aumento no preço. Quase 80% da produção de banana do estado se perderam. Nas aterras mais é base, né? Quando chega uma época dessas enchentes grandes, que em certos tempos as enchentes foram muito maiores, né? Aí quer dizer, a gente não tem nada de produção pra vir pras nossas feiras. Então a gente vai buscar de fora, né? Além disso, o Amazonas tem importado banana porque uma praga destrói os bananais. Principalmente da espécie Pacovan. A banana Pacovan, por exemplo, é uma das que tem a produção mais baixa no estado. Por isso, o preço dela é tão alto nas feiras. Muitos produtores também têm deixado de plantar por causa da cigatoca negra. A fruta, ela fica parada desse jeito. Vocês podem ver aqui no detalhe que tem umas quinas na fruta. O que significa essas quinas? Significa que essa fruta, ela poderia ter enchido muito mais, como se diz, ficava mais gordinha, perdida essas quinas. Mas pelo fato de não estar mais absorvendo água e nem estar transformando os alimentos que ela precisa pra fazer a pompa, ela estagna. Mesmo com muitos estudos, a cigatoca negra ainda é uma preocupação. Por isso, para não ficar sem renda, muitos produtores têm se dedicado a plantar outros tipos, como a BRS Conquista, uma variedade resistente à praga. É uma banana muito parecida em termos de formato e sabor com a banana maçã, mas não é a banana maçã. Nós nunca quisemos enganar nem o agricultor e nem o consumidor. Ela se aproxima, mas não é igual. Seu Raimundo começou a plantar há cinco anos e é com essa variedade que ele tem mantido a família. Não estou dando nem conta do povo que aceitou a banana, porque tem dia que não dá pra mim ir pra certo lugar porque não tem produção. A Embrapa tem incentivado o plantio da BRS Conquista e tem cruzado espécies da Pacovan para chegar a uma unidade mais resistente. Por enquanto, as menores são as que têm garantido a colheita por aqui. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto